Ai, ai, se tem um ser humano que é um anjo na Terra, o nome dele é Alec. Mas também podemos colocar aí nesse seleto clube o nosso querido Tio Jair. Sim, ele que já fez esse café da manhã aí. Bom, galera, já deixei cortadinho aqui, ó, as fatias de bacon, queijo, um salaminho aqui, ó, douradinho, né? Só um cafezinho simplesinho, né? Teve um dia também que o pessoal na net tava incomodando o Tio Jair, falando que as comidas dele tavam com bactéria, que isso e aquilo. E ele fez um vídeo inteiro resmungando sobre isso. É sério, ele ficou o vídeo todo falando sobre isso. Meninas, meninas, o Tio Jair tá perguntando aí, presta atenção aqui, vocês não tem nojo, né? Os meninos ali tem cheio de frescura, pegar bactéria. Heloísa, volta aqui. Muito legal o fato que ele chamou o bacon de Heloísa. Muito nojento, não vou nem pôr sal no ovo hoje, viu, pra ficar mais light. O monstro do Tio Jair, eu não come, eu prefiro ir lá no McDonald's. Vai pegar bactéria, bactéria é tua bunda. Já é muito culoso. KKKKK, pega bactéria. Já não se fazem mais homens como antigamente. Deve ser meninão criado por vó com leite de caixinha em apartamento. Eu comeria de boa. Eu vim aqui fuçar os comentários do Tio Jair, só pra tirar alguma coisa aqui pro vídeo. E olha isso, Maria Rosilda. Olá, meu nome é Rosilda, sou de Caruaru, Pernambuco. Tenho uma irmã, Ivonete, que está à procura de um caminhoneiro solteiro. Se você tiver um amigo solteiro e quiser entrar em contato com ela, vou deixar o contato dela. Aí colocou o contato. Desde nova que ela sempre viajou e topa tudo. Ela é viúva e tá sozinha à procura de um caminhoneiro. Se você tiver um amigo e quiser passar o contato dela, ela está na espera. Mano, eu achei muito fofo isso. Só a Maria Rosilda tentando achar um bom companheiro pra irmã. Nos comentários do Tio Jair fazendo um lanchão às 7 da manhã, adquirindo mais 1% de chance de no futuro ter um infarto. Ai, ai, como o amor é lindo. Hora do almoço é sagrada. Pra quem tá esperando a hora de jantar, agora. Melhor hora, hein? Hora da boia, ó. Hora da boia. Marmitona da hora, achei que bacanizada. Vem dê, papai. Toma. Nossa. Tomou metade já da latinha. Nossa. Estão gostando? Querem comer? Veio purê. Querem comer? Fala, pessoal. Bom dia, Chico Bacanizado. Bom dia. Dá tchau aqui pra câmera. Se foda. Se foda. E aqui é só o ouro. Esse aqui é o dono do posto. Como será que é o pior posto do Brasil? O tio Jair foi e gravou esse vídeo. Estamos saindo aqui do posto Magnolia. Você sabe quando você sai feliz de um lugar insuportável? O posto é um lixo. A lanchoneta é um lixo. O atendimento é um lixo. O estacionamento é um lixo. Tudo é um lixo. Fedor de merda, fedor de tudo lá dentro. Você tá lá com o caminhão, com o carro na bomba. Você já tá lá mexendo no celular, no WhatsApp. Ele tá gritando pro cara. O cara fala pra você, já rouou ainda. E termina de mandar mensagem. O que esse homem passou, mano? Pra ter saído tão puto, mano. Preparando um cafezinho da manhã aqui. Básico aí, tá bom? Passar uma manteiguinha nesse tom também. Pra infartar. Pra ninguém falar, eu comprei um quadro de menina e uma garrafa menina. Não podendo esquecer que o tio Jair é protagonista de alguns memes. Ai, ai, eu amo memes. Por exemplo, o da cerca me mordeu. Depois que eu fiz aquele vídeo lá das abelhas lá e daquele dia que eu fiz uma demonstração de Kung Fu. Portanto, hoje eu vou dar uma demonstração. Uma arma mortal, perigosa. Tio Jair, 1500 golpes por segundo. É só uma pequena demonstração pra vocês aí. Até cansei um pouco aqui. Uma respirada aqui. Olha a respirada aí. Filha da mãe. Por que tanta violência? A cerca me mordeu. No vídeo da cerca, ele citou o ataque das abelhas, né? E é esse o vídeo. Abelhas ignorantes. Olha como é que o bicho tava na thumb. É louco. Sertãozão aí, ó. Tamo aqui em Goiás. Parei pra dar uma mexada ali, ó. Olha lá naquela árvore. Tem abelha. Vou lá tirar um favo de mel. Não sei lá. Essa gravação, mano. Parece que a qualquer momento vai aparecer um lobisomem. Vai aparecer o saci. O chupacabra. Chupacabra. Eu vou ver se consigo tirar um favo de mel lá. Mano, que ideia, mano. Que ideia de bó. Que ideia, hein, Jair. Beleza, o contexto é o quê, né? O Jair saiu pra mim já no meio do nada. Achou umas abelhas. E por algum motivo, ele achou que era boa ideia. Ficar cutucando. Olha o que aconteceu. Essa espécie ali é uma espécie nativa, muito ignorante. Não é daquelas que eu conheço, não. Ainda bem que eu luto um pouco de Kung Fu, que eu consegui me esquivar um pouco. Ai. Eu pensei que era europeia, mas era daquelas ignorantes. Desempregado. Não paro em serviço nenhum. Pois é, tio Jair. Eu te entendo. Hora da boia. Cabeção do Jair. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão, meus filhotinhos, hein? Chegou a meia hora do dia, hora do almoço, viu? A hora de comer. Vamos lá, então. Pra quem não sabe, ó. A gente é tudo monitorado por isso aqui via satélite, ó. Colenta. Isso aqui é bom demais. A gente quer nem saber. Quer nem saber. Mandioca com bacon. Pegar mais nada, viu? A parada de caminhão com a Avenida Brasil de fundo. Ah, vida boa. Oi, oi, oi. Meu Deus do céu. Eu morri tanto comigo. Mano, a montanha. Isso aqui é bom, né? O verdinho aqui vai bem demais. Brincadeira, gente. Eu vou comer só a salada, viu? Aqui vai ver pra um amigo meu que tá vindo lá. Parece grande o vídeo, já que não é tanto, não é pequeno. Porra, se isso é pequeno. Imagina o que é um pratão pro tio Jair. Cai no mundão lá, né, gente? É o que o manda. Vazou uma... Adoro um bom rabo. Receitas deliciosas é o nome desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Tô fazendo uma rabada. Ó. Tem gente que não gosta, né? Mas eu amo rabada. Tô indo nos abatedouros e eles davam aí. Mocotó, buchada, língua, rabo. Eles davam pra gente. Buchada. Lins. Figo. Do boi. Rabo. Antigamente eles davam o rabo de graça. Hoje... Um rabo sai caro. Antigamente você comia o rabo de graça. Hoje você não come mais não. R$28,00 por quilo do rabo. Foi-se o tempo que você comia o rabo de graça. Foi. Foi. O rabo foi muito valorizado. Tanto a língua, a dobradinha, né, buchada. Foi muito valorizado. Só que o rabo ainda é mais caro ainda. Infracionar o rabo. Infracionar o rabo. Alguém dá o rabo aí. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado aos apoiadores do Pix. Vocês não tem noção o quanto isso ajuda. E em destaque a mensagem do Maxwell. Que mandou R$6,43 pra eu gastar com Robux. Nada de gastar com comida. Pode deixar, Maxwell. Essa grana vai tudo pro Roblox. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Porque o tio Jair é muito comédia. E eu dou muita risada assistindo ele. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E talvez aqui comece uma nova saga. Que seria um vídeo de uma certa pessoa. Dessa vez foi o tio Jair. Quem sabe no próximo vídeo seria o Alec? Ou o Rika Games? Não sei. Comenta aí quem vocês querem. E se tiver bastante comentário. Eu com certeza faço, beleza? E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Quarta-feira tem mais. E não se esquece do like. Fazer um pretinho passado no saco aqui. O suquinho de urubu. Ó, feito no saco aí, ó. Bom dia, boa segunda-feira.